O rapaz, rapaga Pessoal, e o Bitcoin que tudo indica vai dar um leve respiro antes de cair mais A gente vai ver o que pode acontecer, porque eu penso isso logo depois da vinheta Então, vai! Meu querido, antes de qualquer coisa, meu querido, minha querida, meu rapaz, rapaga Antes de qualquer coisa Dê seu like, se inscreva no canal se está inscrito, verifique a inscrição, ativa o sininho Siga a gente aqui nessa rede social das fotos E também cogite fazer parte do nosso grupo free no Telegram E tem também o grupo VIP que tem uma taxa de acerto excelente Mostrei na live de ontem como é que a gente está Inclusive sim, no VIP a gente está achando que vai para cima o negócio A gente vai explicar para você o porquê Antes de a gente começar com o Bitcoin, só mostrar aqui o resultado Porque aqui a gente mostra sem problema algum, tá? Tivemos um erro duplo ontem Teríamos sido estopados duplamente, né? Olha que pena Live de ontem, passei esse sinal da Waves Deu a entrada aqui, veio para cima Caiu, para cima de novo, caiu Estopou aqui De uma certa forma acabou estopando aqui Beleza Nesse ponto ele veio para cima e rompeu em 4,82, 4,83 que seja Tá? E após esse rompimento O que a gente fez? A gente lateralizou aqui para cair de vez e derreter Então é isso que a gente estopou tanto no short e no long Quando acontece estopar Na minha concepção, tá? Pela FaiMate Quando acontece você estopar Tanto no trade original quanto na costurada, por assim dizer Cara É a hora de parar, tá? De acordo com o meu gerenciamento de risco Se o seu Quer que você pare antes Quer que você nem faça a costurada Ou quer que você tente até se matar É um problema seu, tá? No meu ponto de vista Acho besteira Tomei stop no long Tomei stop na costurada do long Que virou, seria o short Perdão, tomei stop no short que era o original E no long que era a costurada Tchau Perna para que te quero Vazei E foi o dia da caça, né? Ah, o dia da caça e o dia do caçador Beleza? Isso aí, meu lindo Sabe, se você não opera dessa forma Meu amigo, você vai perder muito dinheiro na tua vida Tá? Então saiba a hora de parar Beleza? Beleza É... Acho que a gente mostra os fracassos Não tem problema não A gente mostra os fracassos aqui Sem problema algum Bitcoin diário Pra mim Tá? Pra mim Estamos em um padrão de acumulação por Wyckoff Padrão de acumulação por Wyckoff Tá? Suporte preliminar Venda climática Ralear automático Reação automática Segundo teste Um off-trust que a gente faz depois da reação automática Um segundo teste E, cara Uma vez que ele fez o segundo teste Eu acredito que ele deve vir Dar uma respingadinha pra cima aqui Depois corrigir Um pouco mais Depois ele vem de vez pra cima Enfim Ele vai fazer esse movimento Na minha concepção Por enquanto Tá mais ou menos seguindo o esquema Que a gente passou aí Tá? Que a gente falou na live de ontem Eu até desenhei isso daqui Pra vocês na live de ontem Ó Nota como ele bateu perfeitamente no fundo Olha aqui Bateu mais lindamente no fundo desse cachorro Mais lindamente, cara Cara, se eu tivesse tentado desenhar Pra bater nessa linha Não teria batido Dá um zoom aqui Olha aqui Bateu lindamente nessa linha Lindamente Certo, meu querido? Como é que falar, né? A única coisa que eu posso fazer Pra melhorar isso aqui É puxar o ST pra cá Pronto Então tá aqui Fechou? Lindo Lindo, lindo, lindo Ah, lindo não, né? Não lindo, né, Daniel? Pô, lindo não Não exagera, cara Não exagera, pô Né? O que que é isso? Lindo não Mas pelo menos Foi bonitinho Foi algo bem Bem legal Bem cravado Bem Elaborado aqui Fechou? Então isso aí Diário é isso Tá? Espero Que ele faça essa movimentação Caso rompa pra cima Acredito sim O Bitcoin Vindo buscar aí É... 26, 27 mil dólares Tá bom? Muito acima disso Eu acho difícil Repito, tá? Algo que eu falo Coisa em todos os vídeos Se fizer isso daí Supera a tendência de baixa? Reverte a tendência de baixa? Não, cara Ainda não Pra reverter a tendência de baixa É um caminho muito longo Pela frente É preciso superar 31 mil dólares Tá? Eu diria até 32 mil Esse topo aqui 32 mil dólares Supera o 32 mil dólares Faz um topo acima de 32 mil dólares Faz um fundo acima De 18 mil e 500 dólares Supera o 32 Faz um fundo acima de 18 mil e 500 Legal, legal Beleza Ó H4 aqui Bitcoin em 4 horas Essa seta aqui Pra mim já não faz mais sentido Beleza Já foi É... Agora o que eu tô vendo aqui É algo que eu comecei a estudar ontem também Tá? Possível formação desse pequeno canal de alta Mais uma Semelhante aí ao nosso Wyckoff Acumulação por Wyckoff Tá? É... Canalzinho de alta Depois uma pernada de baixo De baixa Bandeira, né cara? Bandeira de baixa Provavelmente uma bandeira de baixa Que nós temos aqui Cedo pra dizer ainda Bem cedo pra dizer Porém o padrão desse daqui A probabilidade É... Que o Bitcoin Fique lateralizando Entre um extremo E outro Tá bom? Eu conjuro de ter a possibilidade De ele lateralizar Entre a triple Ima de 610 Períodos E a Ima de 200 Períodos Tá? Não fez isso até o momento Tá? É... Eu achei que ele fosse buscar A triple Ima Não veio buscar Veio pra cima Fez um falso Rompim no H1 Erramos Isso também ontem Erramos O que você quer que eu faça? Erramos Errou, mano Tá? O problema é você não admitir Quando você não admite É complicado Porque se você persiste no erro Né? Eu não vou persistir no erro Eu errei E... Estamos corrigindo isso daqui Cara Sem problema algum Beleza? Então, ó Batemos aqui nesse fundo E agora estamos brigando Aqui nessas médias móveis Que são importantíssimas Mas eu ainda acredito Que ele pode sim rompê-las E quem sabe Evita esse daqui Ima de 200 períodos Lá em 22 mil dólares Que é mais ou menos Até onde eu acho Que o Bitcoin Deve aí fazer essa correção Então sim Acredito no Bitcoin Indo um pouquinho pra cima Tá? Não muito mais Do que ele já foi Mas ele viria Um pouquinho pra cima Vai sofrer uma resistência Vai cair E aí Veremos O que pode Ser feito Beleza? Gráfico de uma hora É... Como eu disse, ó Falso rompimento Infelizmente Na EMA de 610 períodos Na Triple EMA de 610 períodos Rompemos falsamente 19 mil dólares Ele já automaticamente Veio corrigir Corrigiu em V Basicamente, né? Não pegou esse alvo aqui E acredito que Ele deve Viver buscar Mais ou menos aqui Justamente esse topo Que ele fez anteriormente Pra quem sabe Segurar ali Tá bom? Então é isso É... Imagino que Se ele conseguir Se ele conseguir romper Então é isso aí Agora se ele vir aqui Perder de novo 19 mil Aí a gente Acredita em 17800 Ou 17850 Coisa do tipo Tá bom? Por fim 15 minutos Pegou todos os alvos Que a gente tinha aqui Todos Todos Sem exceção Tá? Todos esses alvos aqui Aí depois Deu aquela derretida, né? Esse daqui, galera Eu passei ontem Pra vocês Na verdade Até com indicação Do Flávio, né? O Flávio Tava na live de ontem Ele falou Olha Pra mim Tá uma divergência Bullish No mercado E não deu outra Realmente, ó Divergência Bullish Muito bem identificada Pelo Flávio Que deu entrada aqui E deu Todos os alvos Que a gente Aviste pro lado, né? Pra vocês aí Depois disso O mercado veio fazer Esse derretimento E agora voltou a subir Ah, cara Eu não vou Desenhar aqui nada Porque se eu desenhar Eu vou entregar Praticamente o trade Que a gente passou lá No grupo VIP Tá? Basicamente o trade Que a gente passou Mas a questão aqui É a seguinte A gente tinha aqui Basicamente Essa LTA Foi rompida Beleza Foi rompida E eu vou partir Do princípio Aqui a gente pode ver Duas formas, tá? Ou a gente puxa Uma expansão espelhada Aqui que bate Perfeitamente Nesse alvo Olha como ele bate Perfeitamente No 1.6 20 mil dólares Então quem acabou Aqui arriscando Entrar Em 19.650 Bateu 20 mil dólares Aqui surfou Uma pancada Dessa aqui Para cima De 2% De gain Tá? E quem aproveitou Toda esta Pernada de alta Que ele fez aqui Quem surfou Algo desse tipo Já bateu aí Basicamente O alvo 1.2 E 1.4 E sim Eu imagino Que ele venha Buscar aí O alvo Que ele tem No 1.6 Que bateria aí Basicamente Em 22 20 mil 500 dólares Aproximadamente 20 mil 500 dólares Beleza? Só ver se Falta mais Alguma coisa Tô com o roteiro Aqui Não Falta mais Nada Não Pessoal É isso Tá? Vídeo mais Rápido Hoje aí Mas pra contextualizar Vocês aí Do que o mercado Tá fazendo É como eu disse Ontem Cara Dificilmente A gente conseguiria Live hoje Tá? Amanhã Eu Tô no Corre mais ou menos E hoje também Foi bem corrido Bem puxado Talvez Amanhã Talvez amanhã Eu esteja Mais de boa E consiga vir aí É Com mais tempo Pra Prestigiar-lhes Quem sabe até Mandar uma live Fazer uma live Até mais completa Do que a gente tem feito Vamos ver Vamos torcer Vai aqui Vai aqui Mas é isso Não esquece o seu like Se inscreva Compartilha Ativa sininho Segue a gente aqui Nesta rede social Grupo Free Tá aqui embaixo Na descrição Como você pode fazer parte No grupo VIP Também tem na descrição Como você pode fazer parte Taxa de certo Tá bem legal Pelo preço Que a gente tá cobrando É um preço Extremamente popular Cara Mas é Extremamente popular Mesmo Tá bom Então é isso Falou Fui Adiós Tchau Tchau E quem sabe até amanhã Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto